Música Patrocínio Boreal Trip Cursos de inglês, francês, college, universidade, high school, homestay e muito mais E visa immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo Olá meus queridos Oi pessoal, estamos com o Guia do Intercâmbio Vista, com os nossos convidados Ícaro, Marcos e a Clarissa da Marial Trip que já é de casa As dúvidas que surgem nas pessoas que querem fazer intercâmbio Perguntas e respostas sobre o intercâmbio Isso aí Música Como é que foi a chegada na homestay? Primeiras impressões, como é que foi? A minha homestay, quando eu cheguei, causou um pouco de... não de medo, mas de... Apreensão? Apreensão, porque é o primeiro contato, né? Estou ficando com uma família canadense E é bom para conhecer a cultura canadense, que todo mundo vem para saber qual que é a diferença Porque muitas pessoas pensam que Canadá é a mesma coisa que os Estados Unidos, mas eles são bem diferentes Bem diferentes Foi o tal do choque cultural Mas aos poucos eu fui me acostumando, jantar cedo, levar sanduíche para a escola, mas de resto a homestay é a sua nova casa aqui A gente já falou, inclusive, num outro vídeo sobre sanduíche Assistam as partes anteriores dessa série Assistam que é bem interessante E você, Icaro? Como que... assim, me fala do primeiro dia ali, né? O que você achou? O que você achou da casa, da família? Você achou que você ia se adaptar? É muita informação na sua cabeça quando você chega Você já está cercado de... é como se a sua cabeça já está sobrecarregada, assim, de informação É língua, é se situando onde você está Eu acho que eu nem parei muito para pensar Eu cheguei na homestay, eu estava naquela apreensão tão grande Acho que às vezes a gente se preocupa mais a questão de entender eles e se fazer entendido, né? Então, foi a minha maior apreensão quando eu cheguei, assim A minha homestay é um homestay de africanos, né? Então, a cultura é um pouquinho mais parecida com a brasileira, né? Mais festivo, né? Exatamente, mais festivos, né? E quando eu cheguei, eles foram me passar as regras, as normas da casa, né? Me situar, enfim, me apresentar a todos os membros da família Os estudantes que estavam lá Então, foi esse primeiro momento E aí, depois, fui para o meu quarto, começar a desarrumar as malas E aí, finalmente... Poxa, estou aqui Eu acho que caiu a ficha quando eles deram a chave da casa, né? Para mim, aí eu falei... Caraca, eu não acredito Realmente, eu estou aqui e agora é a minha nova casa Depois de tanto tempo de planejamento Depois de tanto tempo, aí é agora Está acontecendo, né? Está acontecendo Está dormindo ainda Está acontecendo Demora umas semanas ainda para cair a ficha Bom, vocês falaram sobre a chegada na casa, né? Aí tem esse tempo de descanso Vão dormir, se situar, te desarrumar mal E aí, a primeira impressão da escola Quando vocês chegaram ali Vamos começar a... Agora vamos ao que interessa, né? De novo, você está completamente desnorteado Não sabe para onde anda Mas geralmente as escolas já estão preparadas Então começam a te apresentar No caso da nossa escola, né? Tem um host student que vai nos apresentando A escola, então vai mais ou menos nos situando Ó, aqui é tal lugar, você pode trazer seu lanche Vai nos explicando, né? Depois a gente faz um teste, né? O teste de nivelamento de inglês É onde vão decidir em qual sala vão colocar a gente Por isso que é interessante, né? Então assim, não interessa o seu nível de inglês Se você não souber uma palavra Se você não souber falar Ai, você vai tomar a sala para você, não é isso? Vai, vai, com certeza Até que é interessante que tem asiáticos que não falam nada Eles falam em negativo, né? Não é que nem se falam É em negativo Menos 10 A pontuação Quando você chega na escola A primeira coisa que você tem que pensar É que você tem que ter a mente aberta Tenha ouvidos para as outras pessoas E tente fazer o maior número possível de amizade Que isso vai contar muito Na hora que você estiver precisando Na hora que você precisar de ajuda De algum auxílio Você pode ter certeza que Eles vão conseguir te ajudar Mesmo no inglês Se você não souber uma palavra Eles podem te ajudar Está todo mundo na mesma situação, né? É Embarco E eu já falei isso em inúmeros vídeos, né? Que quando a gente chega aqui Independente se você vem para emigrar Ou vem para estudar Tem muita gente na mesma situação que você E essas pessoas geralmente estão abertas a fazer amizade É, né? Porque você chega aqui e não conhece ninguém Então você quer fazer amigo Então outras... Então isso é bom A escola também Os professores já sabem que vocês são todos De lugares diferentes Que não falam inglês Então eles também já têm Todo o preparo Não tenham medo, né? Não tem que ter medo Não tem que ter medo É um desafio hoje É um desafio divertido É uma coisa... Curtiu A gente vai apreciando Tem que apreciar a cada momento Exatamente É um prato fino Que vocês estão saboreando Olha que bonito, hein? Pô, é poesia Tem que ter as piadas Olha só você Olha só A gente tem que ouvir A senhora Que não sei Pela bonita Fala nada O que vocês diriam Para as pessoas que querem fazer intercâmbio? Com a experiência que vocês já tiveram? Bom, para mim Se você tem algum Por cento de dúvida Pode vir fazer Que vale a pena E vai contar muito Para a sua vida Em todos os aspectos Possíveis Quanto tempo a gente tem Para falar? Porque é muita coisa Vai, vai Resolve, resolve Resolve Se você tem o mínimo De vontade Venha Olha só Se você tem o mínimo De vontade O mínimo de curiosidade Venha Agora só seja Cabeça aberta Esteja pronto Realmente Para aceitar As diferenças culturais Que você vai encontrar Porque isso é muito importante Eu creio que a gente veio Com essa mentalidade Com a cabeça aberta Ciente que são culturas Completamente diferentes Principalmente aqui em Vancouver Que Gente É incrível É incrível Então eu acho que vale a pena Se você está com a cabeça aberta Está com esse pensamento Não tem experiência melhor Até aqui Esses dois meses Que nós tivemos aqui Posso falar Pela gente Já valeu a pena Outra coisa importante Aproveita em cada momento Porque tem estudante Que vem aqui Um Maldito Me desculpe Mas ele fica sofrendo E fica com saudade do Brasil Sei lá o que Aproveita Mas deixa eu te dizer uma coisa Esses daí São os que não querem voltar mais Voltar onde? Para o Brasil Ah é? Só no começo Ah é? Olha só Home sick É o que a gente chama De home sick E geralmente Esses estudantes São os que depois Dizem para mim Clarissa Eu não quero voltar Quero ficar Olha só É bem interessante Porque é Você está numa oportunidade Única Que você está tendo Independente se foi você Que pagou Seus pais É uma oportunidade única E você Para o resto da sua vida Se você não aproveitar isso Ao máximo Você vai se arrepender Você vai morrer com isso Lá no seu leito de morte Ai que burro Que burro que eu fui Eu não aproveitei direito Sorry Mas que burro que eu fui Eu não aproveitei isso direito Então assim Aproveite ao máximo Ao máximo Isso aí Concorda comigo né? Com certeza Com certeza Eu acho que outra coisa Legal desse comentário É que eu tive a oportunidade De conhecer alguns estudantes Que vieram para cá E vieram com a mentalidade De eu quero ficar livre Dos meus pais Eu estou vindo porque Eu quero curtir Quero aproveitar tudo Não vai ter quem Para quem pegar no meu pé Vou para a esbórnia É Eu vou para aprontar todas E isso é algo muito delicado Nós Eu tive conhecimento até De dois estudantes Que foram deportados Porque Deportados? É Deportados Imagina o que eles fizeram Isso extremamente polêmico Isso Polêmico é bom Vamos lá Foi Que absurdo Que absurdo Foram deportados Não são da Borel 3 Não são da Borel 3 Porque aprontaram demais Poderiam ser Porque você não tem culpa Nenhuma com isso E abusaram justamente Dessa liberdade Eu acho E eu comentava Mas o que eles fizeram? Eu acho que ele ia Eu tenho que perguntar Vocês me discutem Mas o jornalismo Eu posso? Eu posso? Pode, pode Pode Qualquer coisa Eu bico aí Vai ter Censura para maiores de 18 anos Vamos lá Qualquer coisa eu bico Vai lá Estudantes menores de idade 17 17 anos Se não me engano Principalmente aqui A idade legal 19 anos Beberam Aproveitando festa Beberam demais No meio da rua Na calçada Nitidamente Bêbados O policial Viu Eles bêbados Estavam com um grupo De amigos brasileiros Que também já tinham Bebido demais E o que aconteceu? O oficial No primeiro instante Falou Seu amigo tem condição De voltar para casa Como é que vocês vão Voltar para casa? E os amigos falaram Não, ele está legal A gente vai pegar um táxi Vai levar ele Só que ele caiu na calçada Logo depois O oficial falou Não, ele não tem condição Eu quero ver Seu passaporte Ele não tinha pedido ainda nada Não, ele não tinha pedido nada Mas ele abusou Deixa eu ver o seu passaporte E aí o que acontece É que ele foi Para o menor Para os amigos dele Que queriam ver o passaporte Do amigo dele Que estava quase com uma cólica Quase com uma cólica O que aconteceu É que ele foi parar no hospital O policial encaminhou ele para o hospital E já estava Todo o processo Para ele ser deportado Ele só ia poder permanecer O tempo que ele ficasse Lá no hospital E o interessante Estava fazendo um programa De high school Aqui Então E ele ainda tinha o que? Quatro meses pela frente De high school Jogou 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 Toda oportunidade É um gênio É um verdadeiro gênio Gente, a gente faz besteira Quando é adolescente Não tem jeito E a gente tem que pensar Você está em uma situação Completamente diferente Exatamente Não tem o jeitinho brasileiro Não tem O policial não tem conversa Se você quiser Vier com jeitinho Para o policial Você está pior ainda Do que você está E aqui a maioridade É 19 anos Você não pode beber Com menos de 19 anos Não tem jeito Não, não pode É uma oportunidade Realmente única Talvez possa ser Uma oportunidade única Para vocês E eu acho que você Tem que agarrar É algo A gente É difícil expressar A gente conseguir expressar O quanto tem sido Benéfico para a gente Para o nosso crescimento pessoal Então é algo maravilhoso Acho que não vale a pena Você estragar Às vezes por abusar demais Porque você vai ter Uma liberdade aqui De qualquer forma Você tem Agora ao mesmo tempo Você tem liberdade Você tem responsabilidade Você tem deveres Parece que elas conversam De véio É pai velho Mas não é Mas é É isso É isso que ele não é velho Eu não sou velho Exatamente Mas é Mas é É isso que é importante Você tem que ter responsabilidade Porque você vai se dar mal E a gente está num país Que as leis são cumpridas Então é importante Vim também com essa consciência Não acho que no Brasil Que tem aquele jeitinho Que tudo pode fazer Porque não é assim Aqui as leis são cumpridas Então venha consciente também Das normas E das leis Que você Está se sujeitando E isso é muito bacana Porque No momento que tu Te insere numa outra cultura E aprende uma outra cultura Tu também tem muito Que carregar depois Na volta pro Brasil Porque aqui realmente As coisas acontecem De forma correta Elas Claro A gente vê coisas Que não são corretas Aqui também A gente vê Mas é muito diferente A gente vê as leis Sendo cumpridas A gente vê As pessoas Se respeitando Então faça a mesma coisa Aprenda o novo Pra poder carregar Isso pro resto da vida Você vai levar isso Pra vida O que a gente vai pedir Pro pessoal agora Fazer também? Então se vocês tiverem Outras dúvidas Não foram esclarecidas E devem ter Porque são tantas as perguntas Deixem nos comentários Que a gente pode fazer Um outro programa Vamos continuar Com esse guia Do intercambista Que eu gostei muito Achei muito bacana Aprendi muito inclusive Então coloque aqui Nos comentários do vídeo Mesmo a sua pergunta Que vão sendo adicionadas Pro nosso banco de perguntas E num vídeo futuro Vamos responder Bom Clarissa Fala da Boreal Trip Pro pessoal também Então gente Boreal Trip É uma agência de intercâmbio Localizada aqui em Vancouver A gente pode dar O suporte presencial Pro aluno Aqui em Vancouver E não só aqui Durante todo o processo Antes, durante Depois do intercâmbio Também Temos vários tipos De intercâmbio De inglês College, universidade Quem quer emigrar A gente tem programas Que façam com que O estudante Fique elegível Para a imigração Então querendo nos contatar Nosso e-mail é Contato Arroba Boreal Trip E todos os contatos Também estão na descrição Do vídeo Isso aí Para entender com detalhes Certo? Então queremos agradecer Nossos convidados Nossos queridos Convidados Nossa, que agradecer A gente agradece A oportunidade de estar aqui Na família Canadá Diário Um prazer Legal, muito bacana Foi muito bacana E é isso daí pessoal Gostaram do vídeo? Joinha Favoritem Comentem Se inscrevam no nosso canal E até o próximo Tchau Tchau Agora E cumprimento sim Que foi difícil Para mim Porque eu só Comer um sanduíche No almoço Que é isso Para mim É isso É verdade Eu concordo com você É terrível Terrível E homestay preparava Sempre o mesmo Sanduíche Tchau 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 Tchau